Pessoal, boa noite. São 19h45min. Hoje seria dia de sessão ordinária aqui no plenário Cléo Fábio Barreto. Mas como vocês podem perceber, dos três vereadores que compõem o Legislativo de Morro de Chapéu, apenas quatro compareceram mais uma vez. Nesse momento que a gente abre aqui uma conversa informal entre a gente, a gente prepara para refletir o papel e a importância do Legislativo no município, onde temos projetos para ser apreciados, temos indicações dos nossos colegas vereadores, temos um debate a fazer acerca da saúde, da educação, da segurança, do Morro de Chapéu como um todo, mas que infelizmente a gente não consegue fazer. E quando eu digo infelizmente é porque até durante as sessões, no período do grande expediente, que é o momento que o vereador tem para discorrer sobre qualquer tema, até esse direito de discorrer sobre qualquer tema, tem sido silenciado por parte da maioria deslagadora que a prefeita Juliana Araújo tem nessa casa, vindo a quase todas as sessões com o pedido para que seja suspenso durante o expediente e de certa forma não silencia e impede que a gente acabe discorrendo sobre isso. Então, são 19h45, hoje compareceu na sessão apenas a vereadora Betânia Araújo, vereador Juliano Araújo, vereador André Valoar e ex-vereador que nos fala aqui para deixar um pouquinho da nossa indignação, porque, salvo engano, salvo engano, a gente está nesse semestre realizando apenas a sétima sessão, o que é muito pouco. Nós nunca tivemos em um mês, onde poderíamos ter quatro sessões ordinárias, nós nunca tivemos um mês que tivéssemos três sessões. Isso é muito ruim e a conta tende e deve chegar para todo mundo. A imagem do legislativo fica muito arranhada, quando eu falo de legislativa como um todo, mas a gente precisa deixar a população ciente do que está acontecendo nessa casa. Nós nos preparamos para a sessão de hoje, como disse, os projetos que estão protocolados, mas, lamentavelmente, não podemos faltar. E deixar aqui com os meus companheiros para se fazer uso da fala também, deixar um pouquinho da indignação com relação ao que vem acontecendo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, estamos aqui os quatro, né? Vimos para a sessão, porque toda segunda-feira é a sessão, a grande sessão aqui no Monte Chapéu. Chegamos aqui, as portas estavam fechadas, foi que a gente começou a conversar lá na porta, um vigia foi abrindo. Como é que a casa do povo está fechada no dia da sessão? Nenhum aviso não nos deram. O presidente não mandou nenhum aviso para a gente, dizendo que não ia ter sessão e o porto não ia ter sessão. Então, fica aqui também o meu recrúdio e o respeito para ter rosto aqui. Somos vereadores, também precisamos do respeito. Então, é isso aí, a minha indignação aqui que estou hoje. E dizer para vocês que não teve sessão mais uma vez. Só para complementar a fala de vocês, que justamente nas sessões da Câmara, é o momento que a gente tem de debate, é o momento que a gente tem para discutir o problema que é seu, o seu problema que está aí, na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro. E a gente não tem as sessões. Como o vereador Luciano falou, se a gente teve sete, oito sessões dentro desse semestre. E vale ainda ressaltar que a semana que vem, já é véspera de São João, julho é o mês de recesso, não haverá sessão, o mês de julho. Tem na pauta a lei de diretriz orçamentária, que tem que ter duas sessões, e a gente não sabe nem quando é que o presidente vai fazer essas sessões. Porque a semana que vem, já é véspera de São João, o vereador João também. E depois já vem o mês de julho, que é quando tem o recesso parlamentar. Então, assim, a gente fica preocupado, indignado, e também que vai, e também o meu repúdio, o vereador Avetânia, em relação ao desrespeito para conosco. Nessa casa, que nem um aviso nos dão, a gente chega aqui, os portões fechados, a gente, o vigia foi lá e abriu, ligou aqui as luzes, e já veio o recado para a gente sair. Eu não sei como é isso aqui não, nunca vi isso aqui. Já veio o recado para que a gente, 7,40, não sei o que milagre, ele não já está na porta aí, para pedir para a gente sair. Complementando aqui a fala da colega, e até a falta de respeito, né, com a população. Com a população. Porque, assim, a casa do povo, o vigia teve aqui agora, pedindo para a gente se retirar, porque tem que fechar, 7,40. E isso não existe. E aí, assim, a gente que vive na correria, todos aqui têm, né, seu trabalho no dia a dia, essas correrias, a gente corre contra o tempo para chegar aqui no horário. Eu acho que foi o meu caso, o caso de todos ali. Aí chega aqui, a casa está fechada. Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito da parte do nosso presidente. Que, pelo menos... E, pelo menos, avisar. Avisar. É lamentável o que está acontecendo. Na verdade, assim, avisar de maneira oficial, mas não tem justificativa. Na minha concepção, o legislativo só pode deixar de atender o público, só pode receber os parlamentares, em uma condição extraordinária, né, onde algo aconteça e que a gente seja impossibilitado de estar aqui presente. Mas não justifica uma ação combinada, uma ação programada, nove vereadores não estão aqui presentes nessa casa no dia de hoje. Por que só estão aqui hoje os vereadores que têm um posicionamento de maneira mais independente? E são várias questões que a gente fica a se perguntar, a questão da transparência. A gente está no mês de junho, né, no final de primeiro semestre, onde a gente não teve o acompanhamento da população de Monteapelo. Eu digo por quê. Nós não temos conseguido ser atrativos a ponto de trazer o público, mas, acima de tudo, esse público que a gente está acostumado a nos ver, estava acompanhando pelas redes sociais, né, estava acompanhando pela transmissão da TV Chapada e da TV Câmara, equipamentos caríssimos que custou dinheiro do povo, né, que estão aqui instalados, mas que as sessões não são transmitidas. Eu me lembro que no final do ano 2022, a gente chegou a ter sessão com quase mil telespectadores assistindo a nossa sessão. Aqui no plenário não tinha muita gente, mas as pessoas estavam assistindo, estavam ouvindo o debate, estavam cientes do que estava acontecendo. acompanhando em casa. Acompanhando em casa. Só um parêntese, desculpa aí. No mês de março, na fala do presidente, ele disse que a partir da primeira sessão do mês de abril, as sessões iam ser transmitidas. Na restante de junho. Isso, inclusive, na última sessão, nós apresentamos o requerimento, onde pedíamos ali no requerimento, a volta da transmissão das sessões, porque esse não era só o pedido dos vereadores, era o pedido da população. O espaço da TV Câmara estava chegando nos quilombos, estava chegando nos assentamentos, nas comunidades rurais, em todos os bairros. As pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo no morro, aqui nos debates, que estavam, inclusive, em outros países, como a gente pôde acompanhar nas transmissões. Então, a gente acaba ficando um pouco pobre, no sentido de comunicação, mas a gente parece que existe uma sintomia arquestrada para tentar deixar o Legislativo subserviente à gestão municipal, onde a gente não pode aqui trazer à tona tudo o que vem acontecendo. Como, por exemplo, a gente está agora em um final do primeiro semestre, como eu coloquei, e, lamentavelmente, como está posto aí nas mídias sociais, no meio da prefeitura, que os PSFs vão fechar, e aí como é que fica? A pessoa que está lá com curativo para fazer, na região de Umpuraninha, na beira do Rio, em Uripuri, vai fazer um curativo na cidade de Orolândia, na cidade de Cafarnaã, ou vai ter que vir aqui para o hospital, nas condições que está o hospital, e aí como é que está o nosso hospital São Vicente, que a gente passa por um momento na saúde de Monte Chapéu, como a gente nunca viveu. Difícil. Desastre. Mas, enfim, é isso aí. É isso aí. Ficaram aqui a nossa nota de repúdio, e, principalmente, a falta de respeito para os pares que estão aqui, que eu acho que o mínimo que eu ia fazer uma nota e mandar para os vereadores informando que não ia ter sessão. No mínimo, que não pode não ter sessão. É uma vez na semana a sessão. É só uma vez e aí não teve sessão. Mais uma vez. Fica aqui a nossa nota de repúdio. Mas é isso. A gente... A ideia era só informar e dizer que na próxima segunda estaremos aqui mais uma vez e esperamos fazer aqui um bom debate e trazer para a população os esclarecimentos necessários. Inclusive, cobrando a diretoria, a mesa diretora dessa casa, o porquê de não abrir as sessões. Porque a mesa é composta por um presidente que na ausência tem um vice que na ausência tem um primeiro secretário e um segundo secretário. E, lamentavelmente, não apareceu ninguém da mesa diretora e só para provocar, eu me lembro que uma fala quando a gente concedeu a declaração para que a arte de feita pudesse ser a usada do município, no final do ano passado, né? Eu me lembro que na próxima... ministro de janeiro. Isso, ministro de janeiro. Foi colocado isso aqui, a senção estadunidária. Que na ausência do presidente, que o vice-presidente iria fazer as sessões que o exército que estava se dando ali, do exército que o legislativo faria da mesma forma. Então, não sei se por questão de confiabilidade, acredito que não, mas é que fique registrado. Esse momento que a gente vive no legislativo do Morro de Chapéu, onde as coisas não acontecem na luz do dia. As coisas têm acontecido de maneira muito obscura e a população tem que ter ciência de tudo que vem acontecendo nessa casa. A transparência passa por aqui. Então, a gente exige que essa mesa, a mesa de leitura, trate a população de Morro de Chapéu com mais respeito e responsabilidade. Porque, repito e digo, colegas vereadores que compõem a base de apoio da prefeita Juliana, vocês estão sendo muito perversos com a população de Morro de Chapéu. Vem as caras, façam a defesa como deve se fazer, mas façam o debate como deve se fazer, não dê as costas com a população do Morro como vocês estão fazendo nessa casa. Então, mara que tenha sessão segunda-feira. Então, esperamos. É isso aí.